Filha da poesia, mãe da minha emoção Sombra dessa magia, luz da minha razão Joia rara em Sevilha, obra-prima em Milão Escapressa armadilha, algo do meu coração Oso de um delírio, pena da inspiração Fruto em par pedílio, asa imaginação Filha da amizade, alô do meu viver Doce de uma saudade, chama do meu querer Casa da harmonia, rua que eu vou passar Causa dessa alegria, cama do meu sonhar Tombo que se levanta e suplanta a dor H2O na planta, pilha pro meu robô Dona lisa sem tela, novela sem TV Tudo que é pra Manuela, eu faço com mais prazer Filha da harmonia, porta-voz de esplendor Que eu descobri um dia, dona do meu amor Dona do meu amor Dona do meu amor Tchau, 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 tchau E aí e aí e aí e aí Dona do meu amor Dona do meu amor Plantão Atéimo